Inscrito Venglorioso, dá like antes do vídeo carregar. Seja Venglorioso você também, desce aqui embaixo e deixe já o seu joinha. Se for novo no canal, inscreva-se e ative as notificações no sininho aqui embaixo para não perder nenhuma novidade. Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Venglore. Hoje trago para vocês mais uma batalha de inscritos. Então deixa de conversa e vamos direto ao jogo. Mas espera aí, você já deu like hoje? Não? Então desce aqui embaixo e deixe já o seu joinha. Isso é muito importante e me incentiva a produzir mais vídeos aqui para o canal. Então antes de tudo, desce aqui embaixo e deixe seu joinha. E se for novo no canal, inscreva-se aqui embaixo para não perder nenhuma novidade e ative as notificações no sininho. Bom, recado dado, então vamos ao Modo Draft. E já estamos aqui no Modo Draft. E vamos ver quais serão as escolhas das equipes aqui, da equipe azul. E a equipe vermelha já teve ali um ban direto no Baron. Eles não querem um Baron, já teve um ban ali também no Taka, hein? Não teremos nenhum Taka e nenhum Baron. E vamos ver quais serão os heróis aqui escolhidos pelas equipes. A equipe azul já escolheu ali um Samuel. E a equipe vermelha pegou ali a Kestrel. Duas escolhas interessantes para esse jogo. Vamos ver qual será a próxima escolha da equipe vermelha. E provavelmente será um suporte. Foi um suporte sim. Foi o Ardan. Ei, será que teremos uma Petal ali? Mas calma. Ah sim. Isso aí. Pegou a Keterine ali. Ele deu uma trollada ali. O XP Lucas deu uma trollada. Falou que ia ali com a Petal. E eu acreditei, cara. Pegaram ali um Glaive, uma Keterine e um Samuel. Parece uma equipe bastante forte, hein? Vamos ver aí qual será a última escolha da equipe vermelha. E parece que será o Jungle. Então a Kestrel provavelmente será a lane. Isso aí. Kestrel vai na lane. WP provavelmente. E teremos uma Koshicali na jungle. Essas equipes estão muito fortes. Vamos ver aqui como elas vão se sair em jogo. Esses são os heróis inscritos que irão participar dessa batalha de inscritos. E a batalha começou! O Samuel já está indo ali para a lane. A Kestrel também. As equipes já estão indo para as suas posições. Os jungles já começam farmando. A equipe vermelha vai começar farmando de forma segura. Farmando lá na frente. Primeiro lá. Nos primeiros minions da jungle. Será que eles vão tentar pegar os minions dos adversários? Parece que não. Ficou por isso mesmo. Vamos ver lá. A jungle da equipe azul. Perdão. Eles já pegaram ali os primeiros minions. E estão partindo ali para os minions próximo à jungle. Perdão. Próximo à loja do meio ali. Vamos ver a lane. Vamos ver o que está rolando lá. O Samuel parece que já sofreu um dano ali. Está farmando recuado agora. Sofreu uma pressão ali da Kestrel nesses momentos iniciais. A Kestrel está farmando com mais segurança ainda. Na verdade ela não está nem farmando. Ela está no mato ali parada. Espero que ela não tenha caído do jogo. Mas não. Ela está ali sim. Está apenas esperando. Está com receio de um gank aí do Glaive. E ela tem que tomar cuidado mesmo. O Glaive é muito perigoso. E um gank dele, meu amigo. É de lascar, cara. Um gank aí do Glaive falando no capeta. Olha ele indo para a lane agora. Será que ele vai conseguir acertar esse gank? Vamos ver. Só depende dele, cara. Tem que esperar o momento certo. Utilizou a bota. Correu ali. Mas acabou jogando para o lado. Não deu muito certo. Ele tentou. Mas não foi o suficiente. Eu acho que dava para ele segurar um pouquinho mais. E tentar continuar correndo. Porque ele estava com o efeito da bota. Talvez ele conseguiria aí jogar a Kestrel para trás. Para que o Samuel conseguisse uma boa eliminação. A Katerine continua ali na lane. Para tentar auxiliar o Samuel. Para que ele não sofra um gank. E ela tem razão. A Kostika está ali. Mas ela já está recuando juntamente com o Ardon. Para continuarem farmando na jungle. Vamos continuar ali de olho na lane. Porque a Katerine está lá. E ela pode tentar um stun. O Grave está farmando sozinho nesse momento. E é bem interessante isso. Essa forma que o suporte fica nos dois campos. Eu vejo em muitos jogos o suporte ficando apenas com o jungle. O jogo todo. É tipo um casal, cara. De mondadas. Eles fazem uma aliança e não soltam de jeito nenhum. Mas tem situações que o suporte tem que parar de auxiliar o jungle. E auxiliar o seu lane. O suporte não precisa ficar apenas na jungle. Ele não vai perder ouro se ficar apenas... Se ficar na lane ajudando o lane. Ele também vai ganhar ouro. E é muito importante isso. Espera aí, Katerine. Não fique dando visão com o seu corpo. Cuidado, hein. Estou telegiando muito, cara. Não faz feio. A equipe azul vai tentar aqui um gank. Mas o Samuel não está aqui. Então esse gank não vai ser forte o suficiente para poder eliminar a Kestle. Eles tiveram noção disso. Então o Glaive voltou ali para a jungle. E continua farmando nesse momento. Já o Samuel está se aproximando ali da sua torre principal. Da sua torre primária. E vai tentar aí farmar e recuperar o tempo de farm. Que não está muito bom até o momento. Ele está perdendo no farm para a Kestle. Na verdade já recuperou agora. E até passou da Kestle na questão de farm. A Kestle está ali no mato. A Samuel não tem noção disso. Ela pode até causar um dano nele. E é o que ela fez. Demorou um pouquinho para começar a causar dano. Mas causou. Dei até uma gaguejada aqui. A Katerine está contra o Arden. Está lane contra lane. Suporte contra suporte. Está dando para todo lado. Mas olha isso. A Kestle está indo para cima. Causou muito dano em cima do Samuel. Quase eliminou ele. Ele ficou com um rabiola agora pegando fogo, hein. Tomou muito dano ali. E acabou recuando para debaixo da torre. O Glevy chegou ali. Será que ele vai para cima, cara? Mas já tem uma mina ali. Então eles têm noção. Tem flé, tem mina. Então o Glevy acabou recuando. Ele viu que não ia dar em nada ele ali. Os minions já estão ali para ele farmar. Ele está fazendo umas compras na Jungle. A equipe vermelha também está indo fazer compra. Vamos ficar de olho nisso aí. Que pode rolar uma treta maligna aqui, hein. Bom, tem apenas o suporte ali. Ele está demorando um pouquinho para sair da loja. E vamos lá para a lane. Vamos ficar de olho na lane. Vamos ver o que está acontecendo. O que é isso? O Samuel está sofrendo muito dano em cima sobre a Castel ali. Se continuar dessa forma aí, quando a Castel pegar o ultimate, ele vai ser eliminado, hein. Ele só não foi eliminado ainda porque ela não pode pegá-lo a longa distância. Mas se ela manter essa pressão aí, vai complicar muito para o lado dele. Espera aí que o Warden estava ali na Jungle adversária. Plantou uma mina. O Lucas já tem noção disso. Destruiu a mina. O Jungle da equipe vermelha está fazendo um belíssimo trabalho no posicionamento de mina. Ele não está deixando passar nenhuma, cara. Nenhuma mesmo. Está posicionando mina em todo o campo do jogo. Parabéns, Carlos Eduardo. Está jogando muito bem. É assim que o suporte tem que jogar, cara. Visão de jogo. É poder. Eu fiz um vídeo aí falando sobre posicionamento de mina. Provavelmente o Carlos Eduardo viu. Ele está posicionando as minas exatamente onde eu mencionei. Já o suporte da equipe azul não está fazendo o mesmo. O Glaive chegou ali. Ele está sofrendo muito dano dos adversários. A Kostika causou muito dano. Ele tem que tomar cuidado, cara. A Kostika causa muito dano em cima do Glaive nos minutos iniciais. Ele tem que trabalhar em equipe aí para conseguir bons ganks. Para conseguir uma vantagem nesse jogo. Bom, o Samuel já está se aproximando ali. Ele teve que voltar para a base novamente. Por conta de todas essas vezes que ele está indo para a base. Ele está perdendo em questão de farms por minuto aí para a Kostika. Mas a diferença não é tão grande. É apenas 6 até o momento. Ele pode virar isso aí porque ela também foi para a base. Então o seu resto é ele aproveitar aí e pressionar essa torre. E farmar o máximo possível. Vamos dar uma olhadinha aqui na loja da Jungle. Porque o Glaive está ali próximo. Mas ele não foi para a loja. Ele farmou apenas e já recuou. A Kostika está subindo para a lane. Ela vai tentar um gank. O Samuel está indo para cima da castra. Mas a Kostika está ali. Ela está causando muito dano. Ela acusou o ultimate. Ih, Samuel vai ser derretido, meu amigo. Isso aí acabou sendo eliminado ali. Os minions também deu uma ajudinha. O Sr. Zero conseguiu a primeira eliminação do jogo aí em cima do Samuel. E ajudou aí a Kostika a ter uma vantagem aí nesses minutos, nesses segundos. Enquanto o Samuel volta. Ela vai poder farmar tranquilo agora. Sem tanto perigo. Tem apenas o Glaive e a Keterina ali para tentar proteger a torre. Mas, o que é isso? O ultimate do nada? Ah, desperdiçou, amigo. É, usou ali a habilidade para trás. Está complicado. Está complicado. Mas vamos lá. Vamos ver se ele consegue utilizar esse ultimate de forma correta. Essa ultimate da Kestron é muito poderosa. E tem que ser utilizada da forma correta. É um ultimate aí que pode conseguir boas eliminações no jogo. E, cara, quando ele acerta boas eliminações aí, boas ultimates, ele desbalanceia o jogo, cara. Quando Samuel tiver pouca vida, se ele utilizar de forma correta aí, ele vai causar bastante dano. Bom, as equipes estão se estudando até o momento. Sete minutos de jogo, tivemos pouquíssimas eliminações. Na verdade, tivemos apenas uma. E a vantagem de ouro é pouca até o momento. Apenas 400. E a vantagem está para a equipe vermelha, que tem um kill. Ó, deu uma travadinha aqui. Que é isso, hein? O celular do Jeff é um lixo, cara. Trava direto. Toda a batalha de escrito está travando agora. Ô, Venglory, manda um tablet aí para o Jeff, cara. Ajuda. Ajuda o garotinho a fazer vídeos, cara. Manda um tablet para o homem. Isso aí. O Grave está tentando proteger a torre ali. A Kestral está em cima. Ela está farmando. Ela vai tentar pressionar a torre agora nesse momento. Eu acho que dava para ir para a Kostka e o Ardan tentar levar essa Gold Mine, cara. Eu tenho certeza que eles conseguiriam levar aí o Samuel. E a Keterine estão bem longe. E o Grave está ocupado tentando proteger a torre da Kestral, que já fechou ali o seu primeiro item de dano base. E vai começar a causar muito dano nessa Kestral, hein? Os ataques básicos dela vão ficar muito poderosos aí. E ela já conseguiu aí uma boa vantagem de Farms em cima do Samuel, que agora é de 24 Farms a mais que ele. Está complicando aí a vida do Samuel, hein? Vamos ver como ele vai reagir, como ele vai jogar. E parece que o Ardan chegou ali próximo. O Ardan é perigoso. Ele tem Ultimate. Pode prender o Samuel. A Kostka pode chegar ali também. A Keterine chegou causando um instan ali em cima da Kestral. O Samuel está usando suas habilidades da melhor forma possível, mas não conseguiu muita coisa. A Kostka já está por ali. Então é melhor ele tomar cuidado para não sofrer um Ultimate, hein? E parece que vai sofrer. A Kostka vai para cima agora. E ela foi para cima dele. O Ardan usou um Ultimate ali. Prender os adversários. A Keterine também vai ser eliminada. Ótima eliminação aí. A equipe vermelha conseguiu aí uma boa vantagem nesses minutos iniciais. 9 minutos de jogo. Tem apenas o Glaive para proteger a Torre. Eles podem proteger a Torre, mas também podem levar a Gold Mine. Cuidado aí que a Torre está atacando todo mundo, hein? Eles não focaram Torre. Foram em cima do Glaive e sofreram muito dano. Mas o Glaive também está sofrendo muito dano. Se eles forem para cima, os 3 do Glaive, eles conseguem essa eliminação sem serem eliminados. Vamos ver o que eles vão fazer. Eles estão indo para cima da Torre. O Glaive está tentando ali se proteger. Está tentando proteger a Torre, mas não vai conseguir. A Torre vai ser eliminada, mas não. Eles recuaram ali. A Kester acabou recuando. Faltavam os hits finais dela ali para poder eliminar a Torre. Que ficou com pouquíssimo ali. Com pouquíssima saúde. E vamos ver o que as equipes irão fazer nesse momento. Bom, complicou muito a vida da equipe Azulco. Porque a Torre está praticamente derrotada, derrubada. Daí a Keterine está sofrendo muito dano. Ela foi para cima sozinha. O Samuel também sofreu muito dano. Veio a Ultimate aí. Acabou errando a Castro ali. A Ultimate. Mas o Glaive chegou ali. Ele vai tentar um instante. Uma mina. Eles têm visão do Glaive. Ela utilizou um ótimo reflexo ali. O Jeff dormiu. Não carregou a câmera da forma correta. Mas me perdoe. É que no momento aqui no calor da batalha fica complicado ser cameraman e narrador ao mesmo tempo. A Castro está voltando ali para a base. E o Glaive está saindo dela juntamente com o Samuel. Já a Kostika continua farmando ali. E a Torre foi destruída pelos Minions. Então é isso. A equipe vermelha tem a vantagem. 10 minutos de jogo. 3 a 0. E uma Torre destruída. Porém nenhuma das equipes pegaram a Gold Mine até o momento. Então não tem uma grande diferença aí do Gold até o momento atual. Até o momento o... Cara, eu falei até o momento 3 vezes. Então vamos falar uma quarta. Até o momento a vantagem de ouro é de 3 mil. A Kostika tendo para cima conseguiu uma belíssima Ultimate. Ambos conseguiram Ultimate belíssimo em cima do Samuel que foi eliminado. Tem apenas a Keterine que tem pouquinha mana. E acabou recuando. O Glaive chegou ali e jogou o suporte para trás. Mas a Kostika está causando muito dano nele. O Ardan acabou lutando. Mas ele está sofrendo muito dano da Torre. E é melhor dar uma recuada. E foi o que eles fizeram ali. Que é isso, hein. A equipe vermelha está botando muita pressão em cima da equipe azul. É um jogo com poucas eliminações. Porém, a equipe vermelha está comendo pelas beiradas aí. E está botando a pressão aos poucos. E eles estão crescendo muito nesse jogo. Estão conseguindo boas vantagens aí de eliminação de ouro. E visão de mapa por ter levado aí a Torre. Sem falar nesse suporte que está jogando muito bem. Está dando total visão aí para a equipe vermelha. E eles estão jogando de forma segura. Olha isso. A Kestia está indo para cima do Samuel sozinha. Ela vai sofrer um instante da Keterine. Mas não. Já passou. E ela continua causando dano. O Samuel está tentando fazer alguma coisa ali. Mas ficou por isso mesmo. A Kestia está com pouquíssima vida. Mas parece que ela não quer ir para a base. Ela continua indo para cima. Mas o Glaive está ali no mato. É melhor ela tomar cuidado. Senão ela será eliminada, hein. Vamos ver. O Glaive tem apenas metade da vida ali. Pouco mais da metade da vida. Ele vai tentar usar a primeira habilidade em cima da Kestia. Mas a Kostika chegou ali. Ameaçou. Ele correu. A Kostika conseguiu utilizar um ultimate em cima do Samuel. Que acabou sendo jogada para trás pelo Glaive. Que é isso. Foi muito engraçado isso. A Kostika estava em cima do Samuel. O Glaive chegou e jogou ela para trás, cara. Acabou jogando ela. Ela ficou batendo as palmas lá no mato. Sozinha. E o Ardan e a Kostika estão tentando levar o Goldmine agora. Mas tem que tomar cuidado que o Glaive está ali. Ele pode roubar. Ver o ultimate da Kestron na hora errada. Foi para ajudar. Era melhor ele tentar se aproximar e tentar dar o último hit aí. Roubar antes que os adversários roubassem. E agora está os três ali contra o Goldmine. Vamos ver quem vai ficar com essa eliminação. E ficou para a equipe vermelha. Perdão. Para a equipe azul. Essa Goldmine. O Glaive causou muito dano ali. O Samuel tentou utilizar o seu ultimate, mas errou. O Glaive está tentando ir para cima. Cara, eles perderam uma ótima chance aí de conseguir a sua primeira eliminação. Eles não conseguiram eliminar. O Glaive está tentando ir para cima, mas está sofrendo muito dano. A Keterine vai ser a primeira a ser abatida. E foi abatida pela Kostika. A Kestron está indo para cima do Samuel. O Samuel está tentando causar dano, mas também foi abatido. Tem apenas o Glaive que tem pouquinha vida. Então provavelmente ele vai até a base. Mas essa torre dele, meu amigo. Essa aí não escapa. A torre vai ser abatida sim. Mas não, eles não quiseram ir para cima da torre. Perderam uma boa oportunidade de levar mais uma torre. Mas beleza. Eles não querem arriscar. Ficaram com medo do Glaive conseguir eliminá-los por estar com pouca vida. A Kestron vai tentar pegar alguns farms aqui. Acabou destruindo uma mina ali. Já que a Kestron em visão recuou, usou a ultimate não sei aonde. Alguém me explica aí qual foi a intenção dele em usar essa ultimate. Provavelmente nesse momento ele está assistindo esse vídeo. Então vamos ver o que foi isso. Eu acredito que ele usou sem querer. Ele queria usar uma habilidade, sei lá, habilidade 2. Acabou apertando na habilidade 3. Provavelmente ele joga em celular. E as opções da habilidade é pequena. E acaba tocando sem ter a intenção. A Kestron ficou invisível ali. Deu um olé em cima da Keterine. O Glaive está chegando ali. Porém a Kostika também chegou e conseguiu ali. Aí quem passou a sua primeira eliminação. O Samuel conseguiu ali botar para dormir a Kostika. Mas não, ela utilizou um reflexo e conseguiu eliminar. Eu só não vi quem utilizou o reflexo na verdade. Mas já vi aqui. Quem utilizou o reflexo foi o Ardan. Ou não? Cara, eu estou na dúvida. O tempo de recarga aqui é quase o mesmo. Eu não sei se foi a Kostika ou se foi o Ardan que usou ali o reflexo. Mas de toda forma a Kostika conseguiu sobreviver ali. Recuou. E o Glaive está com pouquíssima vida. Ele não vai pressionar essa torre junto com o Samuel. E a Keterine acabou recuando. Nossa, o Samuel causou muito dano em cima da Kostika. Quase eliminou ela. E ela vai para a base, cara. Ela percebeu que não dá para ficar ali. Ela já conseguiu escapar ali com a utilização daquele reflexo. E não vale a pena arriscar tudo agora para proteger a torre. Apesar que o Ardan já está ali. Ele consegue proteger sozinho, provavelmente. Mas ele está sofrendo bastante dano ali pelo Samuel, hein. Olha, a Kestra está indo para cima do Samuel. Contudo, o Ardan conseguiu utilizar uma belíssima ultimate que prendeu o Samuel. Que foi eliminado 600 de dano da Kestra de cima do Samuel. E ela conseguiu aí. Perdão, o Ardan conseguiu mais uma eliminação aí. Tem apenas o Glaive mais uma vez sozinho. Bom, se a equipe vermelha quiser, eles podem até arriscar um Kraken, cara. Tem apenas o Glaive aí. Se ele chegar perto, ele será eliminado. Ele está quase chegando perto. Ele quer entrar no mato ali, mas ele está com um pouco de segurança. Ele viu a habilidade da Kestra ali. Então, por isso, ele não foi para a torre. Para o Kraken, perdão. Ele está sofrendo muito dano. Acabou sofrendo ultimate ali da Kostika. Já jogou ali a Kostika para trás. Conseguiu escapar com segurança. Provavelmente ele vai para a base. É isso que ele está fazendo. A Kostika levou a Minion Mine da equipe azul. E a Kestra continua farmando ali. Ela vai tentar pressionar uma torre. Será? Mas não. Ela causou muito dano em cima do Samuel. Continua indo para cima. Mas sofreu um stun e não conseguiu a eliminação. A Keterine deu muito trabalho para ele. E ele conseguiu ali. Perdão. O Samuel conseguiu eliminar a Kestle. E ele está indo para cima. Está causando muito dano em longa distância. O Glaive conseguiu eliminar a Kostika. E é isso. A equipe azul está reagindo. É isso mesmo. Samuel está quase eliminando o Ardan. Ele vai conseguir eliminar? Não. Não conseguiu eliminar. Mas o Glaive foi para cima. Jogou o Ardan para trás. Mas ficou por isso mesmo. Eles não conseguiram um Ace. Apesar de ter tentado muito esse Ace. Seria o que daria vantagem para eles. Para conseguir levar uma torre. A Kraken. Mas vai ficar apenas por uma torre mesmo. E o Glaive está tentando farmar ali na Jungle. Adversária. Para conseguir recuperar a vantagem de ouro que a equipe vermelha possui nesse momento. A Kestle já chegou ali. O Glaive tentou escapar. Ele conseguiu na verdade. Foi para a base. Tem apenas a Keterine ali que está sozinha. Melhor ela cair fora daí. Ela utilizou a primeira habilidade. Utilizou a bota. Está tentando fugir. A Kestle está atrás. Mas acabou desistindo. E vai ficar por isso mesmo. A equipe vermelha está toda em peso ali. Fazendo compras na loja do meio ali. A loja da Jungle. E a Kestle está indo para cima do Samuel. Está causando muito dano. Quase eliminou ele. E a Keterine ficou sozinha. Agora será eliminada. A Kestle está eliminada. A Kestle está utilizando o ultimate. Todo mundo foi para cima dela. E acabaram eliminando. Tem apenas o Samuel e o Glaive vivo aí. O Samuel está com metade da vida. Não vai fazer nada. Se a Kestle chegar aí. Elimina ele com duas habilidades aí. Apenas com a primeira habilidade. Utilizando os três slots. Bom. A Kostle está ali. A Kostle tem noção que o Samuel está com pouca vida. Está tentando pressionar. Mas eles estão cuidadosos. Está um jogo com 17 minutos. Perdão. 18 minutos já. E até o momento o Frag é de 9 a 3. É um jogo com poucas eliminações. A Kestle utilizou o ultimate ali em cima do Glaive. O Glaive está indo para cima. O Samuel utilizou. Tentou botar para dormir. Mas não desonou ninguém. A torre está sendo quase derrubada. Quase abatida. A Kestle conseguiu. Perdão. O Adam acabou pegando o kill ali da Kestle. A Kestle está indo para cima. Está caetando muito bem. Levou a torre. Levou o Samuel. O Glaive também foi eliminado. Tem apenas o suporte vivo. Cara. Mais de 20 segundos para reviverem ali. Dá para eles irem para cima da Keterine. E é o que eles estão fazendo para tentar eliminá-la. Conseguir um Ace. E partir para cima do Kraken. A Keterine está sofrendo bastante dano. Ela tem apenas metade da vida. Será que eles vão desistir? E acabaram desistindo. Mas não. Eles estão indo para cima. A Kostika e o Ardan querem essa eliminação. E conseguiram essa eliminação. É um Ace. Cara. Esse detonar o Vengloria tem que mudar. Detonar não tem nada a ver com o Ace. Bota um Ace aí que está show de bola. Tira esse detonar. Pelo amor de Deus. A Kostika utilizou ali um belíssimo reflexo. E acabou escapando da primeira habilidade do Glaive. Mas ela está indo para cima ainda. Mas tem que tomar cuidado. Samuel está ali. E apesar da equipe azul estar em desvantagem. Não estarem conseguindo aí. Boas eliminações. O Samuel com sua primeira habilidade. Causa muito dano. Então a Kostika com metade da vida. Tem que tomar cuidado. Bom. A Kestika está indo para cima sozinha ali. E parece que ela vai tentar mesmo eliminar o Samuel sozinha. Mas não é uma boa ideia. Porque o Glaive está ali. Ele vai usar a primeira habilidade para tentar eliminar. Vamos ver o que vai acontecer. Samuel colocou a Kestika para dormir. Ela utilizou o reflexo muito tarde. Ficou invisível. Vai conseguir eliminar o Glaive. Mas ela conseguiu eliminar o Glaive. E quase conseguiu eliminar o Samuel. Os Minions quase ajudou também a eliminá-lo ali. Ele utilizou a bota para fugir dos projéteis dos Minions. Para não ser eliminado. Cara. Olha essas Minions. O suporte da equipe vermelha. Da equipe vermelha está posicionando ótimas Minions. O Samuel. Perdão. O Carlos Eduardo está posicionando ótimas Minions. E a equipe vermelha tem toda a visão de jogo. Na minha opinião. Nesse jogo aqui. O prêmio de melhor jogador vai para esse Ardan. Olha isso. Ele está jogando muito bem. Até com o Arta ele está caetando. Olha. Estão indo para cima de todo mundo ali. A Koshika sofreu muito dano. Então ela vai ter que recuar agora. Porque o Samuel pode eliminá-la facilmente. Utilizando sua primeira habilidade. O Samuel acabou atingindo ali o Kraken. Está sofrendo dano. A Koshika acabou fazendo compras no mato ali do lado do adversário. Sofreu muito dano. Mas já está recuando ali. Vai tentar farmar agora para recuperar a vida. Vão tentar recuperar sua Minion Mine. E a equipe azul vai puxar um Kraken? Não. Eles desistiram. Começaram ali a Kraken. Mas acabaram desistindo 20 minutos de jogo. 13x4 até o momento. A Kestrel está sozinha. O Samuel está junto com a Keterina ali. Eles podem eliminar a Kestrel. Mas não. O Ardan já está chegando ali. O Glaive chegou também. Tentou jogar a Kestrel para trás. Conseguiu. O Samuel utilizou ali a sua terceira habilidade em ninguém. A Kestrel conseguiu escapar. A Koshika já chegou ali. Está indo para cima do Glaive. Está Glaive contra a Koshika. A Koshika acabou utilizando o ultimate em cima do Glaive. Ela está sofrendo muito dano. Foi eliminada pelo Glaive. A sua equipe acabou recuando. Ela ficou sozinha. Chegou ali. Toda a equipe azul em cima da Koshika. Acabou conseguindo uma belíssima eliminação. A Kestrel acabou eliminando o Glaive ali. E ela continua tentando causar dano ali. Ela kaita muito bem, cara. Ela está kaitando ali. Causando dano em cima do suporte. Focou o suporte em conseguir uma belíssima eliminação. E agora tem apenas ali. O Samuel está tentando escapar. Mas, nossa! Passou muito perto, cara. Essa ultimate passou muito perto. O Ardan está tentando ir para cima do Samuel. Mas não é uma boa ideia. Mas a Kestrel chegou ali pela frente. Conseguiu uma ótima eliminação. Mais um Ace para a equipe vermelha. 16 a 5. Falta muito tempo para a equipe azul reviver. Então, provavelmente, eles vão conseguir levar essa Kraken. Tem apenas duas torres da equipe azul. E complicou muito a vida deles nesse momento. Vamos dar uma olhadinha na build aqui. Enquanto eles tentam levar essa Kraken. Bom, o Samuel está fazendo uma Mild CP. O Glaive está fazendo WP. A Kestrel WP. E a Kostka CP. A equipe vermelha está com uma boa vantagem. E todo mundo aí está com farms. Com frag positivo até o momento. A equipe vermelha está quase levando ali a Kraken. A Kestrel esqueceu a Kraken para ir em cima do Glaive. O Glaive vai tentar roubar. E ele conseguiu roubar a Kraken. O que é isso, Kestrel? Você jogou muito bem o jogo todo, cara. Mas dá para ter focado essa Kraken aí. E ter pegado antes do Glaive chegar. Se ela tivesse focado mesmo ali, o Glaive não ia roubar, cara. Ela acabou atacando o Glaive ali. Enquanto deveria estar atacando a Kraken. Mas essa Kraken aí não vai valer de nada para a equipe azul. Porque a equipe vermelha vai eliminá-la rapidamente. A Kestrel ficou parada ali no mato. Será que ela caiu? Espero que volte logo. Ela deve estar com lag. Ela está parada ali. Ela está esperando o Samuel. Caralho, ela está esperando o Samuel. Ela quer eliminar o Samuel. Mas seria melhor ela ajudar a sua equipe a eliminar essa Kraken. Ou será que a Kraken não vai conseguir eliminar essa torre? Será que a Kostika vai conseguir eliminar sozinha? E provavelmente sim. Ela conseguiu. Então não tem problema. A Kestrel ter ficado ali. A Kestrel está jogando de uma forma bem ousada. Apesar que a WP está usando muito bem a sua segunda habilidade. Está tentando causar muito dano ali no Samuel. O Samuel está junto com a Keterina. Agora a Kestrel vai ser botada para dormir. Mas utilizou o reflexo. Conseguiu escapar. Porém o Arden sofreu muito dano ali também. A Kostika chegou. Está indo para cima do Samuel. Está tentando eliminá-lo. Conseguiu utilizar uma belíssima ultimate. O Arden utilizou o ultimate também. O Glaive utilizou o reflexo para tentar utilizar na ultimate ali do Arden. Mas acabou não entrando. A Kestrel foi abatida pelo Glaive. E agora é dois contra dois. É suporte e jungle. Um contra os outros. Vamos ver aqui como se sairão nesse jogo. O Glaive está causando muito dano em cima do suporte da equipe vermelha. E conseguiu mais uma eliminação. Agora é sete a dezoito. No jogo até o momento. Vinte e três minutos. Quase vinte e quatro minutos de jogo. Está um jogo que já se tornou do lento. Longo. Perdão. Longo. E com poucas eliminações. Apesar de estar aumentando agora com dezoito eliminações da parte da equipe vermelha. E voltei. Dei uma pausa aqui na narração para poder tomar uma água que a garganta já não estava aguentando. Quase vinte e cinco minutos de jogo. Vamos ver aqui como se sairá as equipes agora nesse momento. O próximo Ace irá decidir o jogo. Porque agora vai demorar muito para reviver. Então se a equipe vermelha conseguir um Ace e levar a Kraken. Eles vão ganhar o jogo. Não precisa nem da Kraken porque tem apenas uma torre. É só partir para cima dela. Depois de conseguir um Ace que eles vão conseguir uma vitória fácil. Mas começou a TF ali. A Kostka utilizou o seu ultimate. O Arden também. O Samuel tentou botar todo mundo para dormir. A Kostka sofreu muito dano. Agora é a vez do Samuel. Sofreu dano em cima por conta da Kestrel. A Kestrel está tentando ir para cima do Samuel. A Kestrel conseguiu eliminar o Samuel. Porém o Grave conseguiu abater a Kestrel. E vamos ver o que essa Kestrel vai fazer contra esse Grave. Vamos ver o que o Grave vai tentar fazer contra a Kestrel. Está todo mundo com menos da metade da vida. A Kestrel está longe. Deixou o Arden sozinho. Mas se o Arden corresse para a direção da Kestrel ali ia ser interessante. A Kestrel foi para cima do Grave. Conseguiu a eliminação. Tem apenas o suporte. Que isso. A Kestrel está jogando muito bem. Ah, meu jogo caiu. Está de brincadeira. Está de brincadeira. A internet foi cair exatamente agora. É, imprevistos acontecem. E aconteceu dessa vez. A internet acabou me deixando na mão ali. E paralisou por cerca de 10 a 15 segundos. O que aconteceu foi o seguinte. A Keterine foi eliminada. E teve um Ace para a equipe vermelha em cima da equipe azul. E agora eles conseguiram finalmente essa Kraken para eles. Está 21 a 8 o jogo até o momento. 26 minutos de jogo. Quase 27. Eles compraram ali cristal. A Kostika está continuando farmando ali. Mas não é necessário. Ela tem que avançar com a equipe agora. Para tentar pressionar. E levar aí essa torre. Ah, Kestrel. Parece ser maior para utilizar sua ultimate. Ela utilizou 3 vezes aí. Eu acho. A ultimate em horas erradas. E está desperdiçando. Será que é falta de umidade? Será que ele acha que não precisa da ultimate? Ah, moleque. A gente está jogando muito bem. Essa caixa está com frag de 12 barra 4. E agora a equipe vermelha está indo para cima da equipe azul. A equipe azul sabe que tem que dar um Ace. O Adam acabou utilizando sua ultimate ali. O Glaive acabou recuando. Samuel botou todo mundo para dormir. Mas só que não. O suporte utilizou ali um reflexo na hora exata. Está jogando demais esse suporte. Meu Deus do céu. O suporte está jogando um absurdo. Conseguiram ali eliminar também. Está eliminando todo mundo. Tem apenas o Glaive. O Glaive foi eliminado também. Que é isso. É GG. É GG. Acabou o jogo. Deram mais um Ace. A Kraken está com a vida cheia. Conseguiram levar a torre. 24 a 8. Cara, que jogo. Que jogo. Foi muito longo. A equipe azul tentou resistir ali. Tentou suportar o máximo que deu. Mas não foi suficiente. E a vitória ficou para a equipe vermelha aí. E o jogador que conseguiu o maior número de eliminações foi a Kestrel. 14 barra 4. Porém, esse suporte jogou muito bem. E fez uma build aí perfeita, cara. Jogou muito. Conseguiu 17 assistências. Então é isso, pessoal. Quero agradecer a todos os inscritos que participaram dessa batalha de inscritos. E a você que está assistindo esse vídeo nesse momento. Por favor, não se esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo. E se for novo no canal, inscreva-se para receber futuros vídeos. Até a próxima. Tchau.